Eu lembro, Dinho, que você uma vez participou junto com o Wesley Safadão numa gravação de comercial de TV, né? Foi, cara. Então, mas era... Foi uma experiência da hora, a experiência do Raul Gil lá, de participar do Raul Gil. Tudo é experiência, né, cara? As coisas passam e você vai entendendo, né? Qual é o teu caminho? Talvez se eu continuasse naquela eu ficava numa sombra do cara, né? É, verdade. Hoje eu olho assim e falo, nem imagino que eu participei com o cara e tal. Eu achava que tinha nada a ver, mas tinha cabelo comprido, pessoal... Foi uma coisa legal. Eram as oportunidades, né? Foi. Foi uma oportunidade que Deus abençoou. Aí eu participei, cara. Eu participei do Raul Gil, fui eliminado lá, só como participação mesmo. Aí depois eu, na sequência, apareceu o trabalho com o Wesley. Dois trabalhos. Eu fiz comercial do carro da Renault, um comercial da Renault e um comercial da Skol. Era dublê de corpo dele. É, o da Skol praticamente você substituiu o Wesley Safadão, né? É, fazia andando de cavalo, andando de... Tudo que ele... O pessoal ainda acha que o Wesley... Eu só me lascava, rapaz. Estão me entregando ao vivo aqui, ó. As piores partes que ele não podia gravar, quem tinha gravado era eu. Aí foi legal, o cara deu uma atenção, humilde pra caramba. Trocava ideia assim... Humildão, cara. Não tem o que falar do Wesley. Depois que passa, você não tem contato, nada, né, cara? É tudo assessoria e tal. Mas a experiência que eu tive ali de contato com ele foi... Você é muito gente boa. Diz que ele é muito humilde, né? Humildão, cara. Humildão mesmo. Não tem cabimento, cara. É da hora, da hora. Puxa vida, que legal.